Salve, galera! Estamos aqui, então, para fazer a nossa resolução comentada de questões da UEL, para, inclusive, você prever as situações que podem acontecer no seu próximo vestibular. Livros que permanecem no programa, como o Niket. Vamos dar uma olhada? Não só o Niket, mas também o Torto Arado, o Rei da Vela, o Seminarista. Ei, mais uma questão combinando a leitura de quatro obras diferentes. E, nesse caso, são quatro livros que todos eles permanecem no seu programa de leituras obrigatórias. Não perde, então, essa análise que a gente vai fazer agora. Olha só, com base nas obras Torto Arado, Niket, Rei da Vela e Seminarista, considere as afirmativas feitas a respeito do narrador. Se você acompanhou o vídeo anterior, a gente falou da importância do foco narrativo. E olha só, de novo, no mesmo vestibular, na mesma prova, a importância de você saber o foco narrativo, de você dominar essa compreensão mesmo sobre como é que se posiciona o narrador, que tipo de narrador eu tenho aqui em diversas obras, tá bom? Esse foi o elemento unificador aqui, né? Para a gente falar sobre quatro livros numa só questão, beleza? Claro que a gente poderia ter um eixo temático das obras. E aí você vai ter que ir pensando nos eixos temáticos, porque a UEL gosta bastante de fazer questões comparativas sobre as obras a partir de eixos temáticos em comum. Veja, vamos rapidamente pensar aqui. Você tem ali a temática da mulher, que está presente em Tortorado e está presente também a representação do feminino, né? Vai aparecer em muitas obras, isso é bem verdade, mas de maneira mais destacada, né? Nós temos ali, então, Tortorado e Niquete como duas obras que fazem, né? De maneira, vamos dizer assim, mais... Potencializam ao máximo, né? Essa questão das representações do feminino, né? Da condição feminina na sociedade em que a obra foi produzida. Então, é muito importante você pensar essas duas obras fazendo uma correlação temática entre elas. Mas, às vezes, a correlação que a UEL busca é uma correlação a partir de elementos estruturais, de elementos estilísticos, né? Aqui, por exemplo, é a questão do narrador, né? É uma questão da... Vamos dizer assim, do modo como os narradores se posicionam que vai ser o ponto de partida para resolver essa questão. Então, dá uma olhada. O item de número um, o fato de as irmãs Bibiana e Belonise assumirem o papel de narradoras em partes diferentes do romance Tortorado revela a incompatibilidade entre ambas, com perspectivas inconciliáveis. Cara, é o seguinte, quem conhece o livro sabe que ele é dividido em três partes, sendo que as duas primeiras partes, elas são narradas, cada uma delas, por uma das irmãs protagonistas. Então, a primeira parte, ela é narrada pela Bibiana, a segunda parte é narrada pela Belonise, certo? Então, você ter essa compreensão da estrutura do livro como um todo e de quem é que cumpre a função narradora em cada uma delas é importante. O que torna errado o item de número um nessa questão? É dizer que as irmãs têm perspectivas inconciliáveis, incompatíveis. Não. Porque apesar de haver algumas divergências da narrativa de uma irmã em relação à outra, por exemplo, quando a gente tem lá a cena em que a gente tem uma aproximação entre a Bibiana e o Severo, quer dizer, entre a Belonise e o Severo, perdão, e a Bibiana fica com ciúmes disso. Isso é narrado de maneiras diferentes pelas duas irmãs, certo? E veja, ok, existem algumas diferenças ao narrar determinados fatos, mas tem determinadas situações em que a narrativa coincide, em que a perspectiva diferente acaba não trazendo nenhuma mudança em relação ao significado dos acontecimentos na perspectiva das personagens. Então, não são inconciliáveis. Em vários momentos, a gente tem muitas convergências do ponto de vista das duas irmãs. Às vezes, as narrativas são complementares em relação uma à outra. Evidentemente, tem coisas na narrativa da Belonise que contemplam momentos da história que a narrativa de Bibiana não contemplou. Então, quer dizer, essas narrativas podem ser consideradas complementares entre si e não inconciliáveis, incompatíveis, como está escrito aqui no item de número um, tá certo? O que foi exigido de vocês aqui nesse item de número um? Olha só, foco narrativo, tá? Tinha que saber o foco narrativo, a estrutura do livro, se você souber da divisão dele em partes, né? A totalidade da obra, para a gente poder entender que não há uma incompatibilidade propriamente, e o enredo, né? Então, quer dizer, tinha que ter essa visão total do livro mesmo. O item dois é sobre Niquete. Então, olha só, em Niquete, Rami é narradora em primeira pessoa, mas há diversas passagens do romance em que outras personagens assumem convencer de fazer seus relatos. Sim, a gente pode considerar que a narradora é Rami, mas tem momentos em que as outras personagens femininas contam a sua história para Rami. De uma certa maneira, elas acabam fazendo a sua própria narrativa, fazendo seus próprios relatos. Apesar de a gente poder considerar que a narradora do livro é Rami, ela vai muitas vezes ouvir as histórias, né? Das outras mulheres que acabam se tornando também suas parceiras, né? Como a gente vai perceber, a gente tem uma união das mulheres aqui em torno de um propósito libertador, inclusive, em relação às amarras daquela sociedade patriarcal, machista, enfim, o livro é muito interessante nesse aspecto, né? As mulheres buscando aqui, através dessa união, o seu empoderamento dentro dos limites que aquele contexto social e cultural permitia, tá? Às vezes até extrapolando um pouco os limites, isso é muito interessante no livro. Pois bem, então, você percebe aqui que o item de número 1 estava errado, o 2, ele está absolutamente certo. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no item de número 3. Olha só. O Rei da Vela, tá? Peça teatral. Em O Rei da Vela, a ausência de narrador deve ser a estrutura do texto típica do gênero dramático, quando os personagens se apresentam por si mesmas sem intermediação. As personagens se apresentam por si mesmas sem intermediação, elas dialogam, elas acabam fazendo uso do discurso sem que haja do tipo Fulano disse, Cicrano respondeu. Tem nada disso, né? Ah, Abelardo então exclamou. Não, simplesmente aparece a fala do Abelardo I ali, tá certo? Ao que Heloísa responde. Não, simplesmente aparece a resposta de Heloísa. Não tem esse tipo de mediação feita por um narrador. Por quê? Porque o texto é do gênero dramático. Esse item aqui basicamente exige de você o conhecimento sobre o próprio gênero dramático. Sobre a própria natureza do gênero dramático. Vamos pensar um pouquinho, né? Gêneros, tá? Então a gente tem que pensar o gênero narrativo, o gênero lírico, o gênero dramático. Todos estão contemplados no programa da UEL, tá bom? Mas acontece que o gênero dramático tem uma característica peculiar, que é a sua estrutura dialógica. Ou seja, todo o texto praticamente, exceção feita ali algumas rubricas, né? Que são algumas orientações para encenação, para algum recurso cênico que vai ser usado. De modo geral, o texto vai progredindo, vai fluindo todo a partir de diálogos entre os personagens. Discurso direto o tempo inteiro, né? Então, é isso. Travessão e fala, travessão e fala, travessão e fala. Ou, o nome do personagem, Abelardo. Você por aqui? Eloísa. Sim, né? Quer dizer, você não tem mediação feita por narrador. É característico do gênero dramático que os personagens tenham a sua própria voz através do discurso direto e que o texto vá fluindo a partir simplesmente dos diálogos, das interações diretas entre os personagens. Estrutura dialógica, ausência de narrador. É isso que faz o gênero dramático acontecer. Isso é característica do gênero. Portanto, está corretíssimo o que está colocado no item 3. Você não precisava de grandes interpretações aqui. Bastava você ter conhecimento sobre gênero dramático e a estrutura do gênero dramático. Pronto, estava resolvido. Então, quer dizer, você já entendeu que os itens 2 e 3 estão corretos. Vamos avaliar se o item 4 também está? Então, vamos lá. No romance seminarista, há um narrador em terceira pessoa que abdica eventualmente de uma suposta neutralidade ao tecer comentários sobre as ações e diálogos. Tem um outro jeito de a gente dizer isso aqui. Narrador onisciente e intruso. A prova não usou, mas podia ter usado. Você tem que atentar muito para o elemento narrador. Pelo visto, ele é muito exigido na prova da UEL. Uma pequena amostragem que a gente pegou aqui, um recorte de duas questões que nós fizemos juntos até o momento. Nós vimos aqui a importância crucial que tem a compreensão do conceito de narrador e do modo como esse narrador se posiciona em cada uma das obras literárias. Então, aqui você tem em O Seminarista, sim, um narrador em terceira. O que é um narrador em terceira? Um narrador que não é personagem. Você vai se perguntar assim, quem é o narrador? Ah, é o Eugênio? Não. É a Margarida? Não. É um dos padres do seminário? Não. É o pai do Eugênio? Não. Cara, não é. O narrador não é nenhum personagem. Então, quem é o narrador? É um narrador em terceira. Esse narrador que parece acompanhar a história de fora como se fosse um deus ex-máquina. Certo? Aquele narrador que tudo sabe, que conhece os pensamentos, os conflitos do Eugênio, né? Quando ele tá ali com a sua alma dilacerada entre o amor e a vocação religiosa e tal. Bom, então o que que acontece? Você tem um narrador do tipo terceira pessoa, porque não é nenhum personagem que tá narrando. Um narrador onisciente, porque é um narrador que lê os pensamentos dos personagens. E o narrador onisciente intruso por quê? E aí, esse é um conceito importante, tá? Podiam ter colocado na prova. Narrador onisciente intruso. O que é isso? É o tipo de narrador em terceira, onisciente, que não só ele vai ter o conhecimento de toda a história, vai ler os pensamentos dos personagens, como ele também vai fazer comentários, ele vai fazer comentários sobre a trama, vai emitir juízos de valor, quer dizer, opiniões sobre os personagens, sobre as situações, né? E isso, às vezes, acontece de maneira um pouco mais discreta, é verdade, mas acontece. Então, esse aqui é um caso muito interessante do que a gente chama de narrador onisciente intruso. Porque você vai observar, inclusive, tem questão na prova, que a gente vai fazer junto aqui, que tem trecho, e você consegue perceber um pouco das opiniões do narrador. É bem evidente que o narrador, ele busca, em alguns momentos, fazer críticas à instituição da igreja. E por falar nisso, né? Você tem uma novidade no programa de leituras obrigatórias da UEL, que é um disco, é um álbum musical dos Titãs, chamado Cabeça Dinossauro. Cabeça Dinossauro. Nesse disco, você tem várias canções, que não só Cabeça Dinossauro, mas você tem também uma canção chamada Igreja. Eu não gosto de igrejar, eu não gosto de padre, né? Uma música de autoria do Nando Reis, certo? Bastante polêmica na época, eu creio que ainda hoje ela possa ser entendida como polêmica, certo? Essa canção chamada Igreja, se você colocar do lado de O Seminarista, eu tô te entregando ouro aqui, eu já tô prevendo as questões que vão aparecer na prova da UEL. Se você ficar ligadinho aqui nessas aulas, nessa sequência de resolução comentada da prova, você já tem um spoiler do que vai acontecer no seu vestibular 2025. Cara, é muito óbvio que a gente pode estabelecer uma relação entre O Seminarista e a canção Igreja, do álbum Cabeça Dinossauro dos Titãs. E dá pra botar até aquele Alberto Caeiro, que a gente citou na questão anterior. Lembra que eu falei ali, né? Não acredito em Deus porque nunca ouvi? Olha só, dá pra relacionar Alberto Caeiro, O Seminarista e a canção Igreja, do álbum Cabeça Dinossauro. Fica ligadinho nisso, tá bom? Bom, e tem mais, né? Se a gente for pegar os componentes religiosos de maneira mais ampla, o Torto Arado, por exemplo, vai trazer uma perspectiva diferente sobre religiosidade, né? Vai trazer também a questão da religiosidade popular e vai fazer muitas vezes também uma denúncia dos aspectos da intolerância religiosa e tudo mais, tá bom? Então, bom ficar atento sobre essa temática, né? Já tá dado o recado aqui pra você. Bom, seguindo aqui. Então, a gente tava resolvendo aqui a questão de número 6 e vimos que o item 1 tava errado, o 2 certo, o 3 correto. E você vai ver o número 4. Seminarista, narrador em terceira, que vai também abdicar eventualmente de uma suposta neutralidade ao terceiro, comentários. É verdade. Então, resposta letra E, Equador, né? Afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. Legal? Você viu ali então que se cobrou muito sobre foco narrativo aqui. Poderia ter sido feita uma questão temática, hein? Eu já tô preparando o terreno pras questões temáticas. Então, fica ligado aí porque nas próximas aulas sobre resolução de questões tem muita dica quente pra você aproveitar, tá bom? E ó, no curso de literatura você tem o Memorex das Obras Literárias, que é uma ferramenta incrível que vai ajudar você a ter também essa visão totalizante das obras, que vai permitir a você fazer o contraste rápido entre várias obras, que vai permitir a você acessar perto da prova informações sobre qual é o tipo de narrador em cada livro. Enfim, não perde aí. E aí a gente tem o cupom de desconto que é esse cupom QUEROGABARITAR pra você poder aproveitar, entrar no curso, pegar o cronograma e debulhar as obras de uma maneira inteligente. Poupe o seu tempo porque eu vou mostrar pra você os caminhos de compreensão das obras e como elas podem cair. Beleza? Tamo junto. E aí a gente tem o cupom de desconto e aí a gente tem o cupom de desconto que vai fazer o chão. E aí a gente tem o cupom de desconto